Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Não, você sabia que esse negócio de boquete de aspirador é uma desgraça, né? Como é que é? Boquete de aspirador, cara. Você liga o aspirador e enfia a piroca. Não, você sabia que se você botar o pau dentro do aspirador, eles te tiram da Casa Bahia? Puta que pariu. O cara bota o pau. Ele comeu o aspirador na Casa Bahia, velho. É lógico onde tirar a pôr. Mas se vocês quiserem me ver fazendo shows, eu estou fazendo shows de comédia e stand-up lá no My Fucking Comet. Ô, do Danilo. Eu vou lá. Fica lá na Alameda Santos, 15 e 18. Eu vou aparecer lá. É, como o shows é secreto, então... O shows é secreto. É, o shows... É como é, o shows é secreto. Parece que minha filha, eu estou pagando 5 mil de colégio. Eu falei, como está a escola? Ela falou, matemática, eu sou ruim, mas em português eu destroio. Tá gastando bem. Tá. 5 pau, ó. Eu destroio. Eu destroio, eu destroio. Você lavou o pau na pia? Pô, pra caralho. Você era mais novo, você ia ganhar um boquetão. Você raspava o saco, ficava assim com o cabelo de um lado. Fazia o cebolinho no saco. Ficava os cabelos de um lado, os cabelos de um lado. Pensei um Homer, né? Pô, era horrível, cara. Mas todo mundo já lavou. Não já, mas não no SBT, cara. Por que não? Ó, roxo pisco, é isso? Não, mas você vai sair de lá, você vai pra algum lugar, não vai? E você não tomou banho, você é porco. Não, peraí. E você lava o sal e o pau? Não, lava o cu também, porque não sabe se eu levar uma chupada. Pô, não dá pra ir no banho do SBT nenhum, cara. Não dá pra andar com o Eros. A turma lava o pau e o cu na pia do SBT, velho. É isso. Você acabou de falar, velho. Você sabe qual é a diferença do sabonete pro gato? Você passa os dois no cu, o que é arranhar é o gato. Eu peido, eu gosto de peidar na frente da minha família. Você peida, você peida. Eu só não peido na frente da minha mulher. Eu tô na fã do casamento ainda. Sei. Que tá gostoso, que você abre o cu pra peidar, sabe? Você abre assim o cu, que o cu vai... Cara, eu nunca passei por isso, não. Eu também não, nunca abri. Pô, tu nunca abri o cu pra peidar? O máximo que eu faço é dar liberado. Eu vou abrir o cu, velho. Pô, tu nunca... Tá tua mulher tão lá, você tá vendo uma TVzinha. Aí você bota a mão aqui assim, você abre o cu assim. Abre uma banda, o cu ao invés de fazer... Ele faz. O peido... Ele não peida, ele sopra. É que tem dois tipos... Você fala do funk, né? O funk tem dois tipos. Tem o bonitinho, pra família brasileira ouvir, que você pode não gostar. E tem o pesadão. Tem aquele que você ouve... Um era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Isso é bonito. Aí você ouve... É fogo na chota, é fogo no cu. O bombeiro é meu peru. Pô, isso... Isso é demais, velho. Eu gosto de chatuba de mesquita. Chatuba? Come cux, come xereca. É cacabaz. É o bonde dos carecas. Porra, eu venho num dia aqui pra vocês cantarem funk pra mim. Tem uma que é muito bom que você vai gostar. Toca essa no piano que faz. E a epiranha, quem é que te come? Vamos no cartório passar seu cupo, meu nome. É que demais, né? Nossa, uma coisa horrorosa. O cara vai no cartório passar o cu de uma pessoa vinhentendo. Eu não consigo falar três dessas palavras que você falou aí. É porque assim... Não, mas o Oscar Niemeyer já não tinha família mais quando ele morreu. Do basquete. E quando ele morreu, eu falei, mãe, o Oscar Niemeyer morreu. Minha mãe falou, do quê? Falei, motocross. Porra, ele morreu de idade, cara. Ele morreu porque ele fez 102 anos. É, ele morreu de sair, de 102. Mas é bom namorar evangélica, cara. Porque é todo dia no cultorando. No cultorando. No cultorando, velho. No cultorando, é bom. Rezar é sempre importante. É, ué. É todo dia. Todo dia, ué. Todo dia no cultorando, ué. Ai, meu Deus. Sabia que a camisinha, todo mundo fala que é 100% segura, né? E não é. Por quê? Um amigo meu usou camisinha e no dia seguinte foi atropelado por uma moto. Eu amo essa piada, velho. Eu amo essa piada. Isso é muito bom, mano, cara. Fala que o Márcio tem um pedro que tá pegando fogo há 12 dias. Lá na 25 de Márcio. Caralho, velho. Não consegue apagar, né, meu? Que porra, irmão. Parece vela de bolo, né? Que você sopra na acende. Há quatro dias o pedro pegando fogo. Haja roupa. Porra, mano. Por isso que balão dura. Tem estopa pra caralho. Não, mas porra, caralho, irmão. É roupa, né? Os caras guardavam querosene dentro. O que guardavam naquele prédio? Também não sei. Também não sei. Gás natural. Gás natural da Bolívia. Os caras atrás. Na mala. Outro dia eu ouvi uma piada tão... Tem um comediante boliviano. Eu esqueci o nome dele, mas tem que procurar. Ele tem uma piada muito boa. Ele fala assim... Chiquita Contreras. Ele fala... Eu nasci de 15 meses, porque toda vez que a bolsa da minha mãe estourava, eu costurava ela. Eu fico imaginando o jacaré com duas armas. Pau! Eu já vou além. Imagina o jacaré da o chanque. Caralho, jacaré. O jacaré faz duas coisas distintas, meu irmão. O jacaré do el-chan. O jacaré do el-chan. Cadê o jacaré do el-chan? O jacaré do el-chan faz duas coisas distintas, caralho. Ele pode dormir aqui e a roladria estiver jantando lá na cozinha. O pau grande não deve ter. Não. Lembra que você dava pra ver no domingo legal. Não, você nunca viu o jacaré? Você joga na água, sobe cinco, dá pra brincar de banana boat. O jacaré, cara, o jacaré, se você desenha um rostinho na ponta da rola, parece um boião da praça é nossa, é a coisa mais linda do mundo. Eu nunca fiquei reparando a rola do jacaré. Não, mas você não vazou o vídeo. Eu não vi. Ele segurando a rola de lado parece que tá tocando baixo, irmão. E aí, ó. Parece boião de piscina, tá ligado? É uma garrafa de piscina. Puta que pariu. Marcio Ibeiro falava, né? O cara goza e põe pra rotar. Parece um cérebro de luz do Star Wars. O cara foi no ombro, né? Não, eu dei umas mancadas, assim, tipo... Mancada. Mas, pô, eu era muito novo. Tamo falando dez anos. Roberto Carlos é isso. É sério. É sério. Roberto Carlos tem toque, né? Ele anda a perna pra estoque. Palavrão é demais, né? É rápido. É, porque o funk tem uma cultura. Outro dia eu ouvi MC Katia. Muita cultura. Na arte do sexo, pode crer que eu esculacho. Faço tudo o que ele gosta. Ainda dou o meu cu de cabeça pra baixo. Você fala, cara... E eu repete, dou o meu cu de cabeça pra baixo. Outro dia eu falei pra minha mulher, eu tô te pedindo um copo d'água, você não quer me trazer? Essa mulher tá de cabeça pra baixo. Tô no cu. Muito simples, né? As mulheres de hoje em dia não tão, não tão assim. O Cossiello, ele fez o name right, né? Ele fez o cartão elo lá. Vamos continuar. Cara, sabe o pior que não é doideira dessa? Não é o Corinthians que vende. Não, para o vinho. Sabe quem foi a primeira pessoa que ouviu fazendo essa piada? Aquele teu amigo, o Reginaldo. Olha o clima denso no ambiente. Você acha que alguém vai perguntar? Você acha que alguém pergunte? Depois do Frank, amigo. Quer que alguém pergunte? Quem foi o Reginaldo? Aquele que encheu teu cu de caldo. Você acha que alguém... É. O cara puxa qualquer nome de todo mundo. É. Morre o assunto, né? Foda-se. A quinta série é uma coisa que mora... É legal demais, mano. Aí, beleza. A primeira chamada que eu tomei foi que eu fui fazer a final Corinthians e Boca Juniors. E eu estava muito deslumbrado. Ah, eu ri pra caralho daquilo. Eu estava muito deslumbrado. Imagina. Pikachu do Habib. Zuma de botar na Fátima, caralho. É óbvio que eu estava deslumbrado. Pô, óbvio. Aí era a final do Corinthians e Boca Juniors. Eu falei pra Fátima, eu vou pedir ingresso pro Ronaldo. Fenômeno pra ir no jogo. Ela falou, não faz isso. É feio fazer isso. Falei, mas eu vou pedir. Mas de zoeira. Ela falou, não, eu queria sério. Esse é o problema. Você queria sério. Eu queria sério. Eu queria ir no jogo. Ela falou, Vitor, você agora precisa se comportar como um artista. Você não pode ficar pedindo as coisas. Você é da Globo. Aí tá bom. Ao vivo. Dez minutos depois da outra palavra, eu falei, ô Ronaldo. Nossa, velho. Arruma uns ingressos aí pra nós. O cara arrumou cinco credenciais. Eu arrumo cinco credenciais pra você, camarote. Fui lá gravar. Esse é o vídeo famoso que eu posto sempre na internet. Eu amo esse vídeo. É um vídeo o quê? Eu vi esse vídeo. Não lembro, cara. Eu fui lá fazer... Fui cobrir a primeira vez que eu estava sendo repórter de rua, entrando ao vivo na Globo. Eu vou lá saber que tem um padrão de jornalismo nessa porra, que tem que falar, obrigado, devolvo aqui, viaduto do chá. Vai daí, Fátima Bernardes. É foda. Aí, beleza, pensei. Pô, cortou a câmera em mim, a Fátima. Ah, o Vitor Sá, eu pedi o ingresso pro Ronaldo. Ele é muito ansioso, já tá em São Paulo. Como tá aí, Vitor? Quando corta pra mim, eu tô Fátima. Aqui o fluxo tá intenso de pessoas. O pessoal quer saber quem vai ganhar Corinthians ou Boca Juniors, mas hoje eu tô aqui na função de jornalista e não como comediante. E eu aprendi com você que jornalista não pode torcer pra um time. Então eu quero saber quem vai ganhar, se é o Boca Juniors ou se é o Corinthians Paulista do meu coração. É uma puta galera. Eu abri a camisa do Corinthians, símbolo da Nike enorme. Nossa, velho. Aí eu gritei, vai daí, Fátima Bernardes. É bom pra caralho isso aí. Quando corta pra lá, fala, você aprendeu comigo? Eu sou uma péssima professora. Vamos ao próximo assunto. Mudou o assunto. Nossa, vies. Você é de onde? Pinhalzinho. Meu pau no seu cozinho. Agora não para nunca mais, velho. O que eu vou contar agora não, é mentira. A gente era criança, meu irmão tá aqui de prova. Meu pai falava, ó, todo mundo se arruma, nós vamos no aniversário da tia Sumita que pode ser o último. Eu era criança. Eu tinha que cancelar o seu pai, não você. É, a velha era tipo exalta a samba, não acabava no ano. Mas eu posso falar, esse negócio de idade é muito relativo. A minha avó, quando ela fez... Ô, Cris, isso é verdade. A idade das pessoas é muito relativa por causa de cabeça. Pra você ter uma noção, a minha avó, quando ela fez 80 anos, ela começou a andar 80 quilômetros todo dia. Hoje ela tá com 97 e a gente não sabe onde ela tá. Bota a musiquinha que tá sério. Já tem um corte, obrigado, irmão. Eu adoro comer coisa diferente. Quando eu fui na China, eu comi uns negocinhos, escorpião... Você comeu? Comi, comi, comi. Caramba, teve as manhas? O escorpião faz crack mesmo? É um negócio muito... Eu adoro coisa diferente. Eu já comi o grilo, eu já comi. Eu crelo. O grilo é gostoso. O grilinho também é ótimo. Mas o grilinho eu já comi. Eu não comi escorpião barata. Tem um grilo de 15 centímetros? Grilo? É. Aí já arrou. Então acho que me enganaram. Cara, mó inocente. Chupou com uma puta botão. Então acho que me enganaram. Puta, nego louco, velho. Sabe por que o cara quando vai mergulhar... Você já viu esse cara que mergulha? Que ele vai pra ponta do barco. Você sabe por que ele pula pra trás? Pra cair no mapa. Não, porque se ele pulasse pra frente, ele ia cair dentro do barco. Tá que pariu, eu ainda pergunto. É a terceira série, ele já não é quinta. Não é? Essa foi meio idiota, né? A terceira. A gente foi na nutricionista junto, né? Aí a nutricionista falou, mano, pra vocês emagrecer todo dia tem que se... Vocês pesam como? A gente falou, ah, isso é normal. Eu falei, não, tem que se pesar pelado. Aí ontem eu fui me pesar pelado. Mano, primeira vez. Já tomei um tapão e me expulsava da drogazil. Obrigado, até a próxima. Peguei ela, entrou, sentei eu, sentei ela e vambora. Foi pra FAP, dei a palestra. Irmão, tamo vindo embora. Entrei no carro. Ela entrou. Aí no console do carro, um cartão. Juro, ela pegou o cartão. Quem é a Alessandra? Eu falei, cara, eu não sei. Quem caralho é a Alessandra, seu filha da puta? Eu falei, mano, eu não sei. O carro não é meu. Ah, é verdade, é carro do meu pai. Aí chegou e falou, pai, você tá comendo alguma Alessandra, né? Então, o carro não é meu, caralho. Pô, mas tem várias... Você tá tretando comigo por causa do que eu tô pegando a Alessandra. Cala a boca, caralho. Tem a mulher que chega lá e fala, quem é Pâmela, né? Como é brincar? Pâmela mandou aqui, é assinado Pâmela. Era um assado de panela. Tava A-S-S, panela. Tipo, a mulher achou que era Pâmela. Não, isso eu ouvi na internet. A minha mulher, uma vez, eu cheguei em casa... Tá explicando... Assinado Pâmela. Que nem essas que você falou aí, eu não conhecia nenhuma, devia ser dos bairros de vocês. Não, cara, tu não tá entendendo. Na minha região era a Dunha, a Mário e... Mas a do Dunha, quem criou foi o Alex. Loxa. Loxa, lembro, lembro. É, mas a do Dunha, quem criou foi o Alex. Aquele que colou teu cu durex. Aquele jeito... Não, hoje... Hoje lá no... Eu tava treinando hoje lá, jogando. Aí acabou, tava indo embora. Aí os caras falaram, falou o rapaziada, o rapaziada distante. Falou o rapaziada, o cara falou, o Marcio, pera aí. E falou enrolada. E eu falei, por que que você falou isso? Cara, eu achei maravilhoso. Eu até sentei para errar. Isso é muito bom, cara. Isso é demais. Qual que é o animal mais católico do mundo? Qual animal? Mais católico do mundo? Louva a Deus, sei lá. Não. É o papagaio. É o papagaio. E sabe qual que é o animal que come árvore? É o papagaio. Que bosta, né? Que bosta. Qual que é o cantor que tem autoescola? Cantor que tem autoescola? Não sei. É o Frank Aguiar. Agora eu tô... Sabe qual é o nome do confeiteiro chinês? Qual o nome do confeiteiro chinês? Não sei. Chantilly. Chantilly. Minha filha que me conta essas porra, eu adoro, cara. Não, mas isso é bom pra caralho. Eu adoro. Isso é bom pra caralho, cara. É bom. Aí foi pra história do caminhão de laranja. Até o bagulho da Nike, beleza. O que que é laranja? A do caminhão de laranja. A história, pô, eu sempre ponto. A história é maravilhosa. A Fátima me chama e fala assim, olha só. O pessoal quer te mandar embora. Mas eu não vou deixar. A Fátima é de uma generosidade sem tamanho. Maravilhosa, viu? É incrível. Eu até conto aqui uma história legal. Aí ela falou assim pra mim, tenta brincar nos assuntos leves. Ou quando eu te chamar. Quando você vê que o assunto tá muito pesado, você fica quieto. Fica de boa. Ok. A gente foi pro programa, a falta era sobreviventes. Nossa. Uma puta história triste. Minotauro foi atropelado por um caminhão. Perdeu a posteira. Danton Mello caiu de helicóptero. E eu aqui, ó. Aí a Fátima. E agora a Lilia Teles, repórter, tá com uma pessoa na plateia. Aí o cara, olha essa reportagem. O cara sofreu um acidente de caminhão. E ele foi soterrado por um caminhão de laranja. Caralho. Ele ficou cinco dias só comendo laranja. Vitor, o que você acha? E eu juro, eu tava quieto. Eu não ia falar nada. Eu olhei, eu falei, bom, pelo menos de gripe ele não morre, né? Corta pro cara o cara chorando. Não, eu tinha que me urinar e tal, só me esquentar. Clima ruim. Aí você vai falar, ah, vamos brigar do próximo convidado agora. Onde foi? Só fazendo merda. Só merda. Era você e o Andreoli, né? Era eu e o Marcos Veras. Mas você falou alguma besteira. O Andreoli entrou depois. Ah, tá. Você não falou nenhuma besteira. Falei nada. Piada ruim. É piada ruim. É ruim, é uma bosta. Eu adoro piada ruim. É piada ruim, cara. Tem mais piada ruim aí? Sabe qual é a fruta que anda de trem? Qual é a fruta que anda de trem? É o kiwi. Sabe qual é a sobremesa favorita da Olivia Palito? Qual é? Apple pie. É o pai. Entendeu? É o pai. Limão. O suco das ciganas. Limão. Você conhece o Márcio? E Márcio? Aquele que te comeu atrás do armário. Mas não era Mário? Esse também. Já são nós, hein? Já são nós. Caralho. Pior que essa de botar os outros para manjar a rola aqui. Essa de manjar a rola. Eu tenho que esperar dar um... Eu tenho um cooldown. Por exemplo, o Jean, por exemplo, eu não consigo mais pegar. Quando eu começo a contar uma história mais elaborada, ele já começa a olhar assim... E o caralho... Ah, demais, mano. Eu queria que a gente fosse só isso a vida inteira. Eu ia ser muito bom. Mas não dá porque nós casou, né? Não dá pra eu chegar na memória e falar... Ah, ele aqui no meu pau! É médica. Ela vai falar... Cara, por que você tá fazendo isso? Vocês, assim, pessoalmente, já devem ter se fodido também com a questão de processo, caralho, de ficar usando os outros. Eu tomei pouco, mas tomei. Tomei de um juiz de futebol, que eu xinguei o juiz. Caralho. No jogo, tomo eu e o Filipão. Processo. Caralho. Mas não deu nada. Sentamos, fizemos um acordo e beleza. E tomei e fui. Botei o terninho, fui ver eu o velho no rato do balão. É. Eu tomei do Rubinho. Mas chegou quando o processo? Não pode ir, eu fiz um acordo. Mas também o que ele fez. Não, mas ó, tinha dois fães. Dois fães decidiram roubar um pato. Aí o fães jogando e falou, ô, vou roubar um pato. Ô, vou roubar um pato. Mas onde tem pato aqui? Alô, associação dos fães. Eu passo atrás desse muro aqui. Então como a gente faz? Você me joga, eu pego o pato e a gente vai embora. Ok. Aí o fães pegou, foi jogar o outro. Só que o fães caiu em cima do pato. Aí o pato faz... Qualquer um pega e vai embora. Não, você parece o Zewats também um pouco. Quem? O que é o Zewats? Aqueles bichinhos que tem umas barbinhas. Morreu? Morreu? Aqueles Zewats, aqueles bichinhos barbudinhos. É, do filme da Dani. Um filmezinho que tem uns bichinhos, que tem umas barbinhas, uns peludinhos. Os Star Wars? Não, os bichinhos peludinhos. É do filme da Dani. Eu não sei nem quem é Dani. A Dani ficada que é o Dani no teu cu. Filme da Dani. Só tem idiota, cara. Eu não sei quem é. É, cara, eu nem sei quem é. O outro lança os bichos que não existem. Existe.